William Friedkin descreveu Val Lilton como o maior fabricante de filmes de horror. Um típico produtor-autor, Lilton estava envolvido em todas as etapas da criação do filme. Supervisionava absolutamente tudo e reescreveu todos os roteiros dos filmes que produziu. Em sua concepção, um filme de horror deveria contar uma boa história que se sustentasse mesmo sem o elemento de horror. Dizia que buscava satisfazer o desejo do público por choque e terror, mas também ambicionava oferecer algo mais. Poesia, ele dizia. Bem-vindos ao Projeto Ram Vermelha e você está no Bisturi. Música Val Lilton nasceu em Alta, então parte do Império Russo no ano de 1904. Ele cresceu em meio a mulheres fortes. Sua mãe, uma escritora, deixara seu pai e emigrara para os Estados Unidos, onde foram morar com sua tia, Alana Zimova, uma diva do teatro russo que fez carreira cinematográfica em Hollywood, obtendo bastante sucesso durante os anos do cinema mudo. Ele trabalhou escrevendo para tudo o que pôde, jornais, publicidade, se tornou uma espécie de historiador amador e escreveu vários romances de cunho apelativo, as chamadas pop fictions. Chegou a ser repreendido nos jornais por criar histórias e noticiá-las como verdadeiras. Música Nos anos 30, Val Lilton passou a trabalhar para David O. Selznick, o mais famoso produtor da época. Lilton trabalhava inicialmente como roteirista, mas na prática funcionava como um pau para toda obra para Selznick. Quando o produtor quis filmar Ana Karenina de Tolstói, por exemplo, o fez ler nove traduções diferentes do romance para atender seus caprichos. Foi Lilton quem escreveu uma das cenas mais emblemáticas e ambiciosas de E o Vento Levou, o famoso Rising Shot, retratando os incontáveis soldados feridos em Atlanta. Mas, na verdade, ele escreveu a cena pensando que seria impossível filmá-la. Era tecnicamente muito complicado. Talvez ainda não acreditasse no sucesso do filme, que se tornaria o mais rentável da história do cinema. Afinal, foi Lilton que deu a Selznick o genial conselho de não comprar os direitos do livro que o inspirou. Mas sua participação na produção de O Vento Levou não parou por aí. Quando o filme ainda estava em suas exibições teste com o público, Selznick posicionou-o estrategicamente no banheiro do cinema para observar a incontinência urinária dos espectadores. Munido de um cronômetro, Lilton determinaria o momento de maior congestionamento no lavabo para informar ao produtor qual seria o minuto mais propício para se marcar o intervalo no épico de quatro horas. Mas, cansado de trabalhar como um condenado enquanto via os outros se divertirem a fazer cinema, decidiu mudar de rumo. Sua vida mudou quando, numa festa, um produtor da RKO chamado Charles Corner o abordou com a seguinte proposta, você precisa fazer um filme chamado Cat People. Como seria praxa em sua carreira, os executivos lhe entregavam um título peculiar e pediam que o desenvolvesse. Com I Walked With A Zombie, o estúdio compraram os direitos do título e lhe demandaram, faça um filme. A RKO tinha acabado de presenciar os efeitos do furacão Orson Welles e a passagem do gênio certamente não agradara aos produtores austeros. A nova política da casa era mais entretenimento e menos genialidade. E quando informaram a Corner que Lilton era um autor de novelas de horror, ele teve um estalo. Era justamente o que ele precisava. Numa das mais emblemáticas cenas do filme, a antológica sequência da piscina demonstra o poder evocativo do não visto no gênero do horror e a tensão que se pode criar combinando um uso criativo do som com a sugestão da fera na imagem, sem nunca revelar o mal em si. O diretor do filme, Jacques Tourneur, declarou, o horror é criado na mente do espectador. É necessário sugerir coisas. Ou como disse o grande Roger Corman, se você jogar com o subconsciente do espectador, ele irá reagir mesmo sem saber ao que exatamente está reagindo. Cat People foi refilmado em 1982 por Paul Schroeder, como o subestimado A Marca da Pantera, estrelando Natasha Kinsey no papel de que pertencera a Simone Simon. Descrito equivocadamente por muitos como um filme erótico, a refilmagem certamente exacerba a tensão sexual já presente no filme anterior. Além de possuir cenas de horror infinitamente mais gráficas do que a dança de sombras orquestradas por Newton e Tourneur. Talvez tenha sido isso que o estúdio tivesse em mente quando propôs a realização de um filme chamado Cat People. Mas é difícil acreditar que um filme feito nesses moldes tenha sido realizado nos anos 40. Como todos estavam sob contrato dos estúdios, Newton poderia dispor de excelentes profissionais sem arcar com os custos de contratá-los. Parte da equipe de Cidadão Kane, por exemplo, trabalharia posteriormente com Newton, como Mark Hobson e Robert Wise, que iniciaram suas carreiras como diretores em produções dele. Além disso, o produtor também contava com os cenários já criados pelo estúdio à sua disposição. ele trabalhava com os meios que tinha acesso e, a partir deles, extraía o possível e o necessário para criar seus contos de terror. Em seus filmes, muitos dos momentos mais potentes são breves, como uma piscadela. Música Música Nós não vemos os monstros, algo muito diferente do que o público de então estava acostumado, como, por exemplo, os filmes de terror da Universal, com seus monstros, suas máscaras e muita maquiagem. Lilton também insistia pela inserção de cenas que mostrassem seus personagens trabalhando, pois acreditava criar assim uma identificação entre o filme e seu público, ao misturar o terror com a familiaridade de um ambiente cotidiano. Também dirigido por Thurneau, A Morta Viva, ou I Walked With a Zombie, é um dos mais belos e pungentes filmes de horror já feitos, e certamente o ponto alto da carreira de livro. Livremente baseado no romance de Jane Eyre e mesclado com toques de voodoo e de histórias de zumbi, A Morta Viva se passa numa plantação de açúcar em uma ilha caribeia, e possui até um forte subtexto relativo a navios negreiros, o que pode ser considerado bastante ousado para um filme de 1943. A Morta Viva é uma obra hipnotizante, que transmite ao espectador a sensação de transe de sua protagonista, principalmente nas belíssimas cenas em que somos levados pela música dos caribeiros. Somos atraídos tanto pela beleza quanto pelo mistério. Muitos dos personagens desses filmes, aliás, estão como que a deriva, vagando em busca de algo misterioso, e não fogem, tentam compreender. Como a protagonista de A Sétima Vítima, que a procura da irmã desaparecida, se vê envolta numa trama que envolve uma seita satânica e um romance lésbico subliminarmente sugerido. Ambos elementos, certamente, pouco usuais naquele tempo. Muito nos filmes de Lilton é transmitido de maneira críptica, em código, seja pelos poucos recursos, seja pela censura interna dos estúdios. Seu filme mais autobiográfico foi A Maldição do Sangue da Pantera, ou The Curse of the Cat People, uma história sobre uma garotinha e sua amiga imaginária, mas também um drama sobre uma criança fortemente reprimida pelos pais, devido a sua imaginação fértil. A Maldição do Sangue da Pantera foi uma sequência oportunamente engendrada pelo estudo. Mas Val Lilton e Robert Wise, o diretor de clássicos como O Dia em Que a Terra Parou, souberam criar uma das mais criativas continuações já feitas para um filme do gênero. É uma típica produção de Lilton, centrando-se na jornada de uma pessoa ingênua e inexperiente, num mundo de perigos e mensagens inesperadas. A carreira de Lilton sofreu seu primeiro baque quando seu amigo e produtor, Charles Corner, morreu. E seus roteiros passaram a necessitar, pela primeira vez, de uma pré-aprovação dos executivos da RKO. Seguiram-se insatisfações com o estúdio e três filmes com o astro Boris Karloff, O Túmulo Vazio, A Ilha dos Mortos e Asilo Sinistro. Mas a partir de 1946, a carreira do produtor começou a degrimborar. Val Lilton estava envolvido na produção de Mulher Desejada, um filme de Jean Renoir, quando sofreu seu primeiro ataque cardíaco. Quatro anos depois, um outro infarto seria fatal. E ele morreria aos 46 anos, em 1951. Certa vez o questionaram sobre a presença de mensagens demais em seus filmes. E Lilton respondeu que sim. Seus filmes tinham uma mensagem, mas apenas uma, a de que a morte é boa. Ele criara muitos personagens à sua semelhança, isto é, atormentados, melancólicos e cheios de fobias, constantemente relembrados pelo mundo de sua condição. E dele recebiam uma aprendizagem brutal. Para vários de seus personagens, inclusive, a aceitação da morte seria melhor do que a permanência na situação em que se encontra. Bem, esse foi o Bisturi com um pouco da biografia de Val Lilton. Nos vemos em uma próxima vida. Tchau!